E nós continuamos a nossa edição hoje especial com a Produtel falando sobre iluminação agora, gente, nesse espaço maravilhoso aqui, que é a área gourmet da casa. Uma pegada mais industrial também, elegante ao mesmo tempo, e a gente nota já a questão da iluminação, como faz diferença e como temos opções também cada vez mais atualizadas. Isso mesmo, aqui o gesso também já estava pronto, então os clientes gostariam de algo diferente, um trilho, algo que fosse um pouco diferente para essa parte mais industrial. Então a gente colocou um trilho de sobrepor, igual o da cozinha, só que aqui é preto, que ele é bem fininho, bem slim, então ficou bem delicado, não ficou nada grosseiro, mas ficou algo bem diferente. E esse trilho é magnético, então você consegue colocar quantas luminárias quiser, tem as pontuais, tem as difusas, então dá para fazer um jogo de iluminação bem legal. Você comentou colocar quantas luminárias quiser, aqui a gente está vendo essa opção mais retinha. Quero colocar um esporte direcionado nesse mesmo trilho aqui, também dá? Pode, sim, tem como colocar um esporte direcionado, porque esse trilho, ele, né, o fabricante tem várias opções de luminárias, então, como aqui a gente colocou pontual e difusa, mas tem um esporte de sobrepor que é regulado. Ficou lindo demais, a gente nota, assim, que praticamente feito sob medida, isso que é bacana também. Conseguir trazer uma peça que ela é possível fazer de acordo com o espaço que a pessoa tem em casa. Isso mesmo, aqui a gente consegue trazer, a gente fez esse desenho de L, pegando a iluminação onde realmente precisa, que é essa área de trabalho, e mais um pouco para a iluminação do ambiente. E agora, desse ângulo aqui, vocês conseguem ver ali no fundo a questão dos quadros, né? Um esporte bem pontuado, dá para valorizar esse espaço aqui também, né, Miriam? Sim, isso é bem importante, porque é uma obra de arte, então a gente sempre tem que valorizar o que tem, né, de decoração, de quadros, e aqui essa iluminação ficou muito bonita nos quadros. Isso vale para uma sala também, né, às vezes fica pensando, o que eu faço nesse ambiente? Por isso que é importante o projeto, para já decidir aonde vai ficar a posição desse quadro, tem que ficar perfeita a posição da iluminação do esporte ali colocada também. Exatamente. Então, aqui nós já tínhamos deixado os pontos nos locais, mas a sugestão foi de fazer a instalação dessas luminárias quando os quadros estivessem no local, para a gente colocar exatamente no centro do quadro. Então, isso faz a diferença no final, né, na hora que você vai escolher os quadros, e a iluminação tem que estar adequada. Influência. Agora a gente vai caminhar um pouquinho para mostrar para vocês. Nesse espaço gourmet aqui maravilhoso, muitas vezes a gente vê, né, a parte do mobiliário, e a gente mostrou muito para vocês a fita, né, de LED, incrementando aqui em cima do painel, e aqui uma opção diferente também sobre como usar os spots para também trazer um charme, um detalhe de luz aqui. Isso mesmo. Aqui, porque é importante não ter iluminação na frente da TV, né, então aqui a gente usou na lateral para destacar um vaso, alguma decoração que ela vai ter aqui do lado, já que não tinha nenhuma iluminação no painel. Então, trouxemos esse detalhe que fez a diferença aqui nesse ambiente, né, aqui no painel. E aqui no espaço gourmet, a mesa também não pode faltar. E diferente de um lustre, de um pendente, aqui também uma outra sugestão. Isso mesmo. Aqui foi outra sugestão porque os clientes não queriam pendentes nesse espaço, então a solução foi colocar um embutido exatamente em cima da mesa, que também a sugestão foi, na hora que tiver essa mesa, embutir para colocar exatamente em cima, para trazer iluminação para essa mesa, né, para ela não ficar escura. E deixou esse teto também mais limpo, mais linear em cima, a proposta aqui no caso de hoje. Isso mesmo. Porque o teto, ele tem uma cor diferente, né, um acimentado, então é um teto muito bonito e essa iluminação mais clean, mais reta, deu toda a diferença nesse projeto final aqui, principalmente para o teto, né, valorizou bastante. E agora a gente vai ali para fora mostrar para vocês também um detalhe bem interessante que ajuda a valorizar a casa de todos os ângulos. E agora aqui na área externa, durante o dia a gente não consegue visualizar tão bem assim, mas à noite fica completamente diferente, temos a questão da iluminação aqui também acontecendo, para valorizar justamente o estilo do projeto aqui do Renato Esmoane hoje. Isso mesmo. Aqui a gente colocou uns perfis de LED para dar uma iluminação para essa área externa e valorizar a arquitetura. À noite fica muito bonita a iluminação. E tanto aqui na frente como lá em cima na parte dos quartos, né, é uma luz que além de ser aconchegante, tem essa questão estética, ela é muito prática também, acende esse espaço aqui. Sim, aqui ela, além dela dar uma iluminação um pouco mais geral, mas também não uma iluminação muito aberta, fica uma iluminação aconchegante, que é a iluminação necessária para esse ambiente à noite, né, é uma iluminação mais aconchegante para as pessoas relaxarem, ter uma festa, alguma coisa, para realmente descansar. E agora do espaço da piscina a gente vai, ó, ali para cima mostrar para vocês também a suíte master que tem dica de iluminação por lá. Tem sim. Vamos lá então. E agora sim, nesse espaço que é o local de descanso, como que a gente pode usar a iluminação para conseguir, né, atender as questões de tudo que um quarto precisa? Relaxamento, aquele momento de se arrumar também, tem que ter várias funções por aqui. Isso mesmo. Aqui a gente não colocou nenhuma luminária central, nós colocamos todas as iluminação indireta, porque é o quarto para relaxar mesmo, e é isso que os clientes queriam, uma iluminação mais aconchegante, né, temos um pendente do lado da cama, o abajur, arandelas, então para trazer todo esse aconchego, e a parte de se arrumar mesmo, nesse caso, ficou para o closet. Então lá sim a gente tem uma iluminação maior, né, com um espelho para se arrumar, maquiagem, mas aqui ficou uma iluminação bem mais aconchegante. E temos peças aqui também que são bem interessantes, que é o caso dessa peça aqui, que a gente consegue observar, né, esse formato de pérola, de globo, que está super em alta, e utilizar um espelho no fundo também reflete ainda mais essa luz, a gente consegue observar isso aqui no caso de hoje, né? Não reflete te dando mais iluminação, mas traz aquele charme, né, porque ela está mostrando ali o pendente, que é decorativo, então aquela parte bonita do quarto. E aqui nós também temos o acompanhamento aqui no lado das paredes, né, o que a gente consegue utilizar no restante do espaço para trazer luz e também trazer elegância, Miriam? Arandelas é uma ótima opção, porque além de elas ajudarem na iluminação, é uma peça decorativa, né, então ela compõe toda a decoração, é uma peça bem coringa, para todos os espaços. E temos outros quartos aqui que a gente consegue observar a iluminação acontecendo de várias formas, às vezes não necessariamente precisa ter um pendente, né, no quarto aqui da filha, uma outra proposta ali. Isso mesmo, ali também não utilizamos uma iluminação central, colocamos iluminação pontual no armário, que é onde realmente precisa de iluminação, e na parte do estudo, né, na bancada de estudos, e alguns pontos mais nas laterais do quarto, para trazer iluminação mais geral. Mas não precisa necessariamente ter uma central. E na residência de hoje, a gente acompanhou os detalhes de vários espaços, a fachada também é importante da casa, utilizar a iluminação, hoje também falando sobre contemporaneidade, projetos modernos, A Luzena vai valorizar demais esse espaço à noite, deixar mais elegante também. Isso aí, a iluminação, ela faz toda a diferença, né, na arquitetura, ela que levanta uma arquitetura, decoração. Então, à noite, se não tiver iluminação, você não consegue enxergar um jardim, a arquitetura da casa, então a iluminação externa é muito importante. E o que a gente tem aqui na residência de hoje? Ali na garagem especial, a gente tem todo um detalhe. Ali na garagem, a gente colocou perfis de LED no teto, que compôs com a arquitetura da casa, né? Então, a garagem, por ela ser aberta, ela faz parte da arquitetura. A iluminação também tem que ser de acordo com a fachada, para mostrar a beleza dela. Então, a gente trabalhou uma iluminação bem bonita na garagem. Ficou maravilhoso o projeto de hoje. Miriam, para quem gostou das nossas dicas, a gente já falou no comecinho da entrevista, mas vale reforçar, né, tem muitas opções no showroom da loja, também na Produtel. Tem, sim, muita opção, para todo o estilo, né, do que o cliente quiser, o estilo de casa, para os mais modernos, mais clássicos. Então, a opção tem bastante. Muito obrigada pela sua participação, mais uma vez. Eu que agradeço. E vocês já sabem, né, além das inspirações, vocês encontram na Produtel muita qualidade também e referência para vocês valorizarem ainda mais o projeto de casa. tchau, 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 tchau Tchau.